Nesta semana de março aconteceu um ciclo de palestras aqui em Manhuaçu que culminou neste dia 8 de março com uma palestra aqui na escola João Xavier da Costa. Nós vamos conversar com a diretora aqui da escola, a Daniela Moratório, para falar a respeito dessa parceria da escola junto à Superintendência Regional de Ensino aqui de Manhuaçu e também da Polícia Civil, Daniela. Como é que você enxerga essa parceria que traz informações aos estudantes, principalmente os adolescentes, acerca do combate à violência contra a mulher? É muito importante essa parceria, né? Nós estamos aqui trabalhando já no mês de março, mês de fevereiro e mês de março. A gente está sempre voltando com o tema de violência, porque a gente está num bairro de vulnerabilidade social. Então essa parceria é muito importante, essa rede fortalecida, a gente ter o apoio, saber onde a gente pode buscar, com quem a gente pode contar, né? Porque sempre acontece, né? No nosso meio, questões de violência, questão... Às vezes aqui na escola nem é muito questão da violência física, né? É questão verbal e a gente está trabalhando com os alunos, tem projetos na escola para trabalhar. E essa parceria é muito importante. As meninas agora vieram acrescentar, né? Com esse ciclo de palestras, valorizando a mulher, a importância dessa violência contra a mulher. E tem que conscientizar, né? O papel da escola é esse e a gente está aqui para fazer a diferença, né? Com os alunos e junto com a nossa rede, fortalecer isso aí para que os meninos consigam levar da escola algo melhor para a vida. Também conversamos com Glenda Miranda da Costa, que é assistente social, sobre esse ciclo de palestras que foi realizado ao longo dessa semana, culminando neste dia 8 de março a importância de estar trabalhando junto às escolas aqui de Manhuaçu com este tema violência contra a mulher no mês da mulher. Para nós é um prazer estar aqui. O NAYA é um trabalho recente, que é o Serviço Social e a Psicologia na Educação, com o trabalho coletivo, né? Através da superintendência. E vamos trabalhar com as escolas estaduais do município, trazendo justamente esses temas tão pertinentes, né? Tentando fazer a diferença na vida das pessoas, levando palavras que podem melhorar a vida das pessoas e que elas possam replicar. E através disso, todo mês a gente irá trabalhar com temas pertinentes, né? A esse trabalho. Vão vir muita coisa aí e eu quero agradecer de antemão à superintendência, as escolas que estão nos recebendo muito bem, a doutora Adeline sempre muito acessível, uma pessoa humana que gosta do que faz, né? E leva essa palavra de sabedoria. Vocês, Danilo, sempre presentes aí, levando para a população o que a gente tem de bom para ofertar, que é justamente essa conscientização acerca de temas muito importantes para que esses jovens possam fazer a diferença na vida de todo mundo. Nós também conversamos com a delegada especializada de atendimento à mulher, doutora Adeline Ribeiro. Doutora Adeline, como é que foi essa receptividade das escolas em que a senhora ministrou palestras ao longo desta semana? Como é que foi o recebimento de todos os estudantes e também profissionais da educação? Nossa, Danilo, foi uma experiência maravilhosa passar por todas essas escolas aí, né? A gente acha que aquele adolescente, aquele jovem não vai prestar tanta atenção nesse tema, que realmente para uns é algo meio chato ou não faz parte do cotidiano deles, para muitos faz parte do cotidiano e por isso eles não querem tocar no assunto. Mas pelo contrário, foi muito bom, todos muito atenciosos, prestando muita atenção em todos os detalhes do que eu estava falando. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Te confesso que falar a mesma coisa aí por 14 vezes numa única semana é algo cansativo, mas extremamente gratificante. Eu estou muito satisfeita, muito feliz por essa oportunidade que, enquanto delegada, a Polícia Civil me dá. E neste mês da mulher, especialmente neste dia 8, doutora, qual o recado que a senhora deixa para as mulheres aqui de Manhã Sul e também da região? Danilo, o recado que a gente deixa é aquele da conscientização, né? Quanto mais consciente a mulher estiver, que está vivenciando ali um ciclo da violência, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, mais ela vai poder ter condição de sair dessa zona de risco que ela se encontra. Então, o importante é se conscientizar e, após isso, encorajamento. Elas precisam de encorajamento e acolhimento para que elas deem esse primeiro passo, que a gente sabe que não é fácil, Danilo. Existe aí uma dependência financeira, uma dependência emocional, o medo, a vergonha, a questão dos filhos. Isso impede, né? Isso trava a mulher de dar aquele primeiro passo. Mas saibam que existe uma rede de proteção aí muito acolhedora, muito competente aqui na nossa região, que está preparada para recebê-las e justamente salvar a vida dela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.